Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Começamos com uma bomba, hein? Joia espanhola do Barcelona está próximo de ser o novo reforço do Verdão. Trata-se do filho de uma brasileira com um espanhol. Wesley Dual está em La Másia desde os 13 anos e assinará um contrato por dois anos com o Verdão. Então, mais uma conquista de João Paulo Sampaio com a camisa do Palmeiras. Bom, o meio-campista tem 18 anos e já defendeu inclusive a seleção espanhola de base, né? Ele e o Palmeiras já se acertaram depois de uma longa negociação com o Barcelona que ficou muito travando as negociações e tudo mais. Mas, no final das contas, caso a documentação dê certo, seja enviada e o Palmeiras consiga, de fato, assinar o contrato com esse menino, o Palmeiras vai ter uma contratação de peso para o Sub-20 e com possível interesse no futebol profissional logo de cara. Isso porque é um menino que se destacou, inclusive, nos treinamentos do profissional do Barcelona, né? Você vê na imagem aí ele atuando ao lado do Lewandowski e tudo mais. Barcelona vai ficar com 20% do passe desse garoto. E o Palmeiras, então, pode fechar a contratação de uma joia do Barcelona. É, rapaziada, agora vamos falar sobre Benfica. Porque uma joia do Benfica está sendo vendida. Ex-Palmeiras, o nosso grande Arthur Cabral foi colocado à venda pelo clube português. Segundo um portal português, o clube de Lisboa aguarda ofertas pelo atacante. E as ofertas podem partir de 15 milhões de euros. A princípio eles queriam vender por 20 milhões de euros. E agora já buscam por 15. 90 milhões de reais. 15 milhões de euros pelo Arthur Cabral? Muita coisa. Várias pessoas cogitam, falam o nome de Arthur Cabral para ser o Camisa 9. Caso o Gabigol de fato não venha para o ano que vem, eu acho que vai ser muito difícil. Hoje tem Palmeiras e Flamengo e não dá mais para se cogitar isso, pelo menos por enquanto. Arthur Cabral um valor muito alto para um jogador que já saiu do Palmeiras, não é mesmo? Então, para você que cogita uma possível sondagem em Arthur Cabral, não existe nada. Mas Arthur Cabral então custa nada mais nada menos do que 15 milhões de euros para sair do clube português. Bom, falando em grana, em sorte, eu vou falar da Steak.com que pode levar você de camarote comigo. No Palmeiras e Flamengo, jogo de volta no Allianz Parque. Isso mesmo. Olha, é bem simples. Você já se cadastrou na Steak.com utilizando o código Palmeiras? Se você fizer um depósito entre essa semana e o início da semana que vem, você já está concorrendo a dois ingressos de camarote para assistir comigo lá no Allianz Parque. Se você ainda não se cadastrou lá, é simples. O link está fixado nos comentários. É só você entrar lá, colocar o código Palmeiras no código opcional, que nem eu coloco aqui na tela, que você já estará concorrendo assim que fizer o seu primeiro depósito. Ou seja, clientes novos usando o código Palmeiras e aquele seguidor que já tem o cadastro na Steak.com e que já usou o código Palmeiras estarão concorrendo a ir comigo lá no camarote da Steak no jogo de volta aqui no Allianz Parque contra o Flamengo. E eu já fiz a minha fezinha para hoje. Uma odd de 1,85, uma dupla chance. Palmeiras ou empate. Se der Palmeiras, se der empate, eu levo para casa uma odd de 1,80 aí nessa fezinha que eu fiz na Steak.com. Tamo junto! Bom, rapaziada, para o jogo de hoje vamos focar nesse grande clássico do futebol brasileiro que tem, nos últimos anos, levado os torcedores à loucura. Hoje nós temos três desfalques. Murilo, por conta do nascimento do filho, ficou em São Paulo. Não pôde viajar mesmo recuperado de lesão. Agora, Estevão ficou em São Paulo porque não se recuperou do entorce. E Maurício, que já atuou no Internacional, não poderão jogar pelo Palmeiras contra o Flamengo hoje. Vamos torcer para que Murilo e Estevão estejam de volta na semana que vem. O único desfalque mesmo talvez seja Maurício, que não pode mais atuar, não é mesmo? Palmeiras e Flamengo hoje no Maracanã, às 20 horas, transmissão à Amazon Prime. Retrospecto entre Palmeiras e Flamengo, são 128 os jogos, rapaziada. Com 48 vitórias para o Palmeiras e 43 vitórias para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo é freguês do verdão. Nisso tudo temos 37 empates também. E agora vamos decidir a vaga, desculpa, nas quartas de final da Copa do Brasil. Arbitragem, Braulho da Silva Machado, de Santa Catarina. Não temos nenhum pendurado, nenhum suspenso. E o Palmeiras, segundo algumas informações, promete bem defensivo. Segundo o Danilo Lavieri, conversou com pessoas próximas do técnico Abel Ferreira e que promete jogar bem fechado hoje. Não precisa conhecer ninguém do Abel para falar que o Palmeiras vai jogar fechado hoje contra o Flamengo no Maracanã, não é mesmo? Mas não confunda time defensivo, estratégia para o jogo de volta, afinal são dois jogos, do que covardia. O Palmeiras só não pode hoje ser covarde de somente se defender. Tem que se defender com inteligência, para que quando atacar, ataque com estratégia. Vai ser um jogo muito difícil, rapaziada. Qual é o seu palpite para esse jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Para finalizar, negociação por Rios tem novidades, hein? Olha, o Palmeiras ofereceu mais 10 milhões de reais ao Guarani de Campinas por percentual restante do jogador colombiano. Na última segunda-feira, o Palmeiras fez uma proposta para comprar os 13% restantes dos direitos do volante. Richard foi vendido ao Palmeiras em março por 6 milhões de reais, hein? O Alviverde adquiriu 10% por 1 milhão devido a uma cláusula contratual e o Palmeiras agora deseja aumentar a sua porcentagem nos direitos do atleta de 70% para 84%. Se fizer essa compra por mais 10 milhões, esses 10 vão virar 30, 40, 50. Mais uma atitude muito inteligente dessa diretoria do Palmeiras que a gente tem elogios, críticas, mas uma coisa a gente tem que falar. Financeiramente, os caras são muito bons. Leila Pereira e sua equipe. É isso aí, rapaziada. Vamos com força. Quem for aqui de São Bernardo, me chama lá no Insta. Bora assistir na sede do Aqué Parmeira aqui em São Bernardo. Um grande abraço. E avante palestra! É isso aí!